Logomarca do CAP, Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual. Vitória, Espírito Santo, desde 1999. Olho estilizado, formado por duas mãos côncavas e espelhadas, uma azul e outra rosa, nas cores da bandeira do estado do Espírito Santo. Entre elas, um círculo azul formando a íris. Grafia Braille para a Língua Portuguesa, parte 2. Os sinais do código Braille empregam-se geralmente em conformidade com os preceitos da autografia oficial e com os textos que representam. No entanto, devem ser consideradas algumas observações enormes de aplicação. Item 5 Sinais exclusivos do sistema Braille, página 26 Sinal de marúscula, pontos, 4 e 6 Sinal de marúscula em todas as letras da palavra Há de parênteses, caixa alta, fecha parênteses Pontos, 4 e 6 Pontos, 4 e 6 Sinal de série de palavras com todas as letras maiúsculas Pontos, 2 e 5 Pontos, 4 e 6 Pontos, 4 e 6 Sinal de número Pontos, 3, 4, 5, 6 Sinal de expoente ou índice superior Pontos, 1 e 6 Sinal de índice inferior Pontos, 3, 4 Sinal de talho negrito ou sublinhado Pontos, 3, 5 Ou 5, 6 3, 5 Variante tipográfico de números Pontos, 5 e 6 Sinal de minúscula latina Sinal especial de translineração de expressões matemáticas E Sinal de translineração em contexto informático Pontos, 5 Sinal restituidor do significado original do símbolo braia Pontos, 5 e 6 Sinal de transpaginação Pontos, 5 Pontos, 2 e 5 Sinal de abertura de nota de transcrição Pontos, 4 e 5 Pontos, 4 e 5 Pontos, 1, 2, 3 e 5 Sinal de fechamento de nota de transcrição Pontos, 4 e 5 Pontos, 2, 3, 4, 5 Atividades São apenas sugestões para treinamento da escrita braia 1 Escreva os nomes de 5 amigos Abre parênteses Lembre-se de usar o sinal de magúsculo antes de cada nome Fecha parênteses 2 Escreva em caixa alta o lema da bandeira do Estado do Espírito Santo 3 Escreva um ditado popular com as letras de todas as palavras naúsculas Existe um símbolo braio específico Fecha parênteses Assista esse vídeo sempre que precisar recordar de alguns dos sinais braio nesses tratados Eu sou a professora Edilce E amo meu trabalho Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau